No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Quatro indivíduos residentes de Itapes foram presos nesta segunda-feira, 25 de setembro, em Camacuã. Conforme informações da Polícia Civil, os criminosos estavam comercializando drogas no bairro Bom Sucesso. A ação da Brigada Militar ocorreu após uma denúncia anônima. Com suspeitos identificados pelas iniciais BBC de 20 anos, AGA de 19 anos, DSV de 18 anos e uma menor de idade, foram apreendidos 14 gramas de maconha, 2 gramas de crack e 16 gramas de cocaína, além de 5 celulares, 2 carteiras, uma caixa de som, uma quantia em dinheiro e um som automotivo. A quadrilha foi conduzida para a delegacia de polícia de Camacuã, onde foi entregue todo o material apreendido e lavrado o alto de prisão em flagrante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL